E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego gente hoje hoje era para sair vídeo de PVP mas eu não vou fazer peça até desculpa para vocês trago no próximo aí que vai mudar algumas coisas no time eu vou mudar meu time né vou mostrar aqui por alto vou começar a usar esses aqui ó vou usar Dragonite Tiranitar metacross é só esses três mas vai mudar bastante coisa no PVP outra coisa que eu fiz aqui nesse vídeo eu decidi fazer o seguinte é tá aqui né o último último líder que eu tenho para enfrentar o Giovanni já tô ali pertinho dele acabei de ir ao level 80 ó tô aqui 80 vai dar para mim fazer as quest agora que eu posso capturar esses Pokémon aqui ó esses aqui ó a maioria dos reset pede eles então eu tô aqui justamente por isso eu vou fazer aqui a batalha contra o Giovanni vou ensinar para vocês como que vocês peguem esses últimos Pokémon aqui ó que dá para vocês fazer opa que que é tá errado em como que vocês pega esse Pokémon aqui ó que usa para fazer reset nos últimos vamos lá então deixa eu colocar aqui para batalhar com ele eu acho que eu tô com Cícero né peraí que eu colocar o o Dragonite eu acho que Dragonite eu solo ele tá vamos lá ó Giovanni beleza já bata ali com a Jess James só falta o Giovanni mesmo eu nem lembro que bicho que ele usa aqui para e olha só hein já vi que ele vai de perto leva 80 para que vai para atacar vai e eu sei caldo Ok tá vou dar um Dragon desse eu acho que ele que ele usa se eu não me engano ele usa sente power algo assim pode ser isso também ó aqui já ficou bom já fiquei mais trem não vou por mais um um despedir aqui eu fiquei mais quatro e eu vou para atacar vou dar o três aqui aqui ó e o perso é fácil né eu quero ver os outros o perso é de boa colocou abedril caraca de luz da Mega né mano eita nós tá colocou o bedril na tem também aqui ó e do King Opa então já matei aqui eu já matei três ó foi fácil o agachão tá vou poupar dar o três aqui de novo só que aí o último Pokémon é ruim que eu posso ficar confuso né Olha Dragonite que eu achei também tem legal 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 aí agora eu fiquei confuso eu tava com medo disso aqui ó para ver qual foi o último Nossa ele usa um YouTube mano ó vou dar o três de novo tomara que eu não me bata é o matei só não três eu nem lembrava que Giovanni usa meu tio e olha só hein então eu terminei né consegui aqui a última insígnia aí aumentou meu power agora ó ó fechei Giovanni tal ganhei aqui mais uma aumentar os poder do tipo e deu tipo o quê para a gente olhar ali nem lembro passou tão rápido não deu nem valer a groud a tá é essa é a insígnia de terra tá então eu completei as insígnias aqui tá aqui agora captura o Nidoking vou lá fazer isso agora aqui ó mas se eu não me engano ali ó esse aqui que é o esquema aqui vai falar que eu não posso entrar ó capturar Nidoking ó tá vendo só leva 90 aí que que vocês vão fazer vocês vão vir aqui do ladinho entrar manualmente o que eu vou fazer agora viu entre manualmente aí você já tá no mapa esse é o mapa do Nidoking só que se você colocar para eu pegar minha recompensa aqui então olha passei o mapa o mapa inteiro aqui ó aqui nada nenhuma nem um NPC aqui vai dar para me batalhar tá vendo só leva 90 mas eu posso batalhar já tá vendo aí peguei um gairo e agora é só alegria que aí eu posso pegar todos os todos os Pokémon que eu tinha do último nível vou até sair porque depois eu acho fácil todos esses Pokémon aqui agora tá liberado para mim ó ó e eu falei que eu posso pegar Vitribelle e do King opa aqui ó o Lidoking Guards Kingler sent-lash e lobro e para resetar a maioria dos Pokémon bem que eu acho que lá agora não vai estar nenhum deles não eu acho que eu tô sem lote ele também hein eu tô sem lote é não vai dar para mostrar para mostrar isso não outro bicho que eu tenho a Quest para fazer acho que eu já vou até fazer agora será que se eu pegar o Lidoking já liberar aquela Quest ali deixa eu ver ó eu já vou descobrir agora e esse gente colocar o bichinho para pouca turma em puxa vida Oi e agora a nossa eu vou atacar ele com Dragonite que ele morre eles é para quem meu Deus se você não tá falso rápido clip e assim deu ruim tá vou por scissor o meu peck tá com ataque de vento será que se eu der a mais eu acho eu deu ex ele morre até o que que ataque eu acho que ele morre tomara que não morre não vai chegou não que que ataque para ver e ficou só a beiradinha que bom não morreu menos mal tá deixa eu tentar captura ele aqui para ver se já eu vou tentar liberar a Quest ali do Nidoking e tem uma Quest ali dele para mim fazer eu vou fazer o seguinte nesse vídeo aqui agora não vai dar para fazer isso porque não vai demorar muito mas assim terminar o vídeo eu vou resetar ali meus Pokémon aquele Dragonite que eu tava usando para lutar mesmo o viver de ficar tudo ruim então eu tenho que resetar assim que acaba esse vídeo que eu vou capturar um monte de Nidoking se eu não engano é Nidoking que pede e vou ficar resetando Dragonite até ele pegar 11 vezes bom para me tirar PVP aí com a galera oi 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 tá vamos ver mais um aqui ó nossa ele não fica mano eu achei que era eu tinha pegado alguma coisa ao cá pegou um pediu outro e fica 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 ficou ficou tá tá falando que minha minha no storage ali tá muito cheio e tá mesmo aqui ó ó peguei o Nidoking e olha chega fez um barulhinho caraca não tem espaço para colocar ele aqui ó e agora que que eu vou fazer e eu vou excluir um aqui que eu vou excluir esse é só só por enquanto só para a gente pegar o Nidoking depois eu vou ver se eu recupero Nidoking vem para aqui para ir deixa eu ver como que ele veio agora aqui veio bom ó veio douradinho Navy é azul né Será que ele já aceita aqui agora eu peguei o Nidoking já será que eu tenho que desbloquear ele não vai aceitar né acho que não aceita não é não aceita o caraca mano que que não aceita tá peraí deixa eu tentar fazer um negócio eu acho que não tá aceitando porque eu não tinha slot aí ele não ficou no inventário eu vou tentar pegar um de novo deixa eu só fazer um negócio aqui vou fazer o seguinte eu pegar o Nidoking aqui e dentro em algum lugar aqui eu acabei de pegar porque ele não aparece eu acho que eu vou estar bloqueado hoje de bobeira peraí 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 que eu vou corrigir é que eu tenho eu já tenho aqui ó ó eu já tenho aqui aqui ó essa daqui é que eu vou colocar ele para que a maior que eu tenho tem outra deixa eu ver aqui peraí o Poison e é só aquela vez não tem outro tá então é essa daqui Poison deixou tirar aqui agora ela tá liberada agora vai dar certo e eu não sei se vai deixar eu fazer a Quest ou se eu vou ter que primeiro chegar lá leva 80 cadê ele ó ó mas como assim mano acabei de tirar lá o negócio e por que que não tá aparecendo e a auto clicando errado Nossa vacilo mano é aqui que eu tinha que ter ficado aí ó era aqui ó aqui ó é isso aqui que eu quero fazer ó só que eu vou pegar o Nidoking que acabei de capturar que deve tá aqui para baixo e eu procurei ver a gente mudou nada e foi fazer tempo tá eu tenho um Nidoking bem aqui aqui ó aqui é aquele azul e aí 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 a nossa vai ser o último de jeito aí e 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 aqui já passou e eu não vi aqui nossa mas demorou aqui ó pronto e aí e agora o Nidoking ficou dourado né 166 de ver o que eu tinha guardado ali para ele eu guardei os outros também mas eu vou fazer isso depois eu vou fazer isso agora não e aí ó e aí tá então Nidoking ficou douradão eu vou jogar ele lá para o 1 que é o lugar dele e vamos ver se vai dar para completar a com essa agora ou se é realmente só não leva 90 mesmo que vai liberar e liberar ela E aí e aí para ir lá pessoal vocês vai ter que fazer aqui ó para ir lá você faz isso aqui ó você volta clica aqui no Giovanni e aqui ontar o Giovanni e você explica aqui ó enter tem mapa aí ele vai lá direto no mapa do jogo do Giovanni não tem outra maneira de você fazer isso aí quanto vim aqui depois de uma vez e não dá para vocês é clicar em batalha normal igual eu fiz você vai ter que fazer aqui andando vem aqui faz essa cozinha passa por ele aqui ó aí vocês vão entrar lá naquele mapa e aí nesse mapa vocês conseguem pegar nem do que em diário e vários outros aí eu tô no mapa aqui agora eu vou tentar de novo pegar o Nidoking vou até tirar isso que eu preciso daqui e nem deu tempo aqui ó e apareceu um Santos Slash depois eu vou pegar eu vou até tirar isso aqui do Cícero aqui ah não ele já tá eu já tava de falso e nossa aqui que vacilem e eu achando que tava de turismo tá eu vou tentar pegar um mais um aqui para ver se vai liberar o se aí ó apareceu e agora tem slot para ele ficar ali aqui vamos ver se vai dar certo e pronto consegui pegar vamos ver se vai aceitar completar com essa agora você só leva 90 mesmo e a não aceita não então é só leva 90 então vocês podem vir aqui aqui ó e é só pegar mesmo que não tá aceitando ó tem que tá leva 90 então beleza pessoal agora esse vídeo aí foi só para mostrar para vocês mesmo o último ginásio como que você chega nele né eu vou deletar o nidoquim porque agora que não não vai servir para 105 de pontos pensando bem vai servir se eu for reset todos Pokémon eu vou deixar ele aqui por enquanto mas depois eu vou tirar né eu vou ter que capturar os outros Pokémon aqui também para fazer fusão e tudo mais então isso aí eu vou fazer depois mas é isso pessoal obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta aí embaixo que vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau